Olá, torcedor assinante do canal Premiere, está no ar a TV ABC, o terceiro programa inédito para vocês. Se estiverem em Natal, sua obrigação é vir para a Arena das Dunas, porque também é dia de ABC e vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aí depois você assiste a reprise no canal Premiere. Estamos combinados? Aquele abraço. Obrigado.